Salve rapaziada, tá começando mais um videozinho aqui, mano, rapaziada, hoje eu vou levar lá as ponteiras do escape Lá pro tio Jailson, a gente vai tentar fazer um escape mais ou menos, um escape legal, velho, pro Ratinoco Que não vai ficar tanto barulho, e eu também ganhei um filtro, mano, do meu parceiro Fernandes Nakawa Que mandou lá de Kanagawa, quero agradecer demais Eu não sei se eu vou conseguir colocar o filtro junto com o escape Primeiro a gente vai tentar fazer o escape, depois eu vou dar um jeito de adaptar o filtro também, rapaziada Então vamos lá, mostrar as peças aqui pra vocês, já vamos colar um tio lá Se liga, rapaziada, essa aqui eu comprei do Kazoo Racing, essas duas ponteiras Tava em um zero crown, se não me engano, essas duas ponteiras aqui Então vamos levá-la agora, e esse aqui, rapaziada, foi o filtro Se liga, esse foi o filtro que o Fernando lá mandou pra mim Tá escrito Fernandes, velho, na encomenda, mas o nome dele no Instagram tá escrito Andoroceno Vou deixar o Instagram dele aí também, mano, vou deixar estragar também do Kazoo aqui E vamos tentar ver lá o que dá pra fazer, se dá, porque só consigo adaptar esse aqui Porque o Ratiroco, na verdade, o filtro é mais pro lado, ele é mais em L Vamos levar lá no tio lá, que o tio mexe com solda também E esse cano aqui, se não me engano, é de alumínio Talvez ele consiga soldar o filtro do... Tipo um filtro de sucção lá no Ratiroco, eu vou mostrar pra vocês, rapaziada Então vamos lá, sem enrolação, como que vamos? Olha como ainda tem gelo aqui ainda, rapaziada A gente segue no Instagram, tá ligado aí que nevou pra caramba aqui Pra caramba, né, então, mas nevou Colocar as coisas aqui no porta-malas e vamos partir Ah, rapaziada, resolvi, tá? O freio de mão tá voltando a funcionar normal, tranquilo Não sei o que que era, talvez devia ter alguma coisa no cabo Ou ali nas faixas de freio de mão, tá freando normal E vamos que vamos, mano Hoje tá 12 graus Tá favorável pra poder mexer Vamos, mano Tamo chegando no tio aqui Olha o laurelzinho batido dele ali E olha esse Supra aqui, velho Eu fiz um vídeo já desse Supra, rapaziada O cara não vende, não desfaz e fica aí, ó Apodrecendo, velho Desperdício manual, só que sem turbo, né? E o tio tá com o laurel dele aí batido Já também trouxe a usando aí pra arrumar e nada Desistiu, vai trocar o bode inteiro Ó, já chegamos no tio aqui Eu já abri aqui, ó Já expliquei pra ele Eu quero fazer um aqui assim Mas vou colocar o filtro aqui, ó Tá vendo aí? E aí vamos cancelar esse negócio aqui Que eu também não sei o que que é A gente tava olhando lá também Não entendemos o que que é nada Estranho Vamos arrancar fora Eu acho que é inútil É inútil ou não é? Alguma coisa é Mas o que que é, eu não sei Vamos ligar aqui Só que eu preciso fazer esse adaptador aqui Acho que o tio consegue fazer esse adaptador pra mim de alumínio Aqui em cima aqui, ó E aí eu vou ligar ele aqui Aqui vai ficar a mangueira certinho, né? Mangueira com mangueira aqui, ó Que lé do boi, pai? Cês acham? Tá legal ou não? Ó, que truzinho esportivo, velho Valeu, valeu mesmo aí, mano Parceiro Nakal que mandou aí, ó A baseada já arrancou aqui, ó Arrancamos da boca ali Olha a boca como que tá aqui, velho Sujeira Arrancamos tudo certinho Tiramos aqui a borracha Tá vendo aí? Como que é? E agora vamos tentar fazer alguma datação aqui, ó Pra poder prender Vai ficar assim, ó Vai ficar assim E aí esse aqui eu vou tirar Como eu falei pra vocês Vai ficar legal, hein, velho Isso aqui, hein? O tio falou que vai dar um jeito aqui Pra poder prender Mas talvez essa cor vai ter que sair Essa cor vermelha aqui Mas se ele tiver um outro pipe lá também Que não seja vermelho Entende? Ah, é 80 80? Essa aí é 60 Não, essa é 76 Se liga já Subimos aqui E essa aqui é as ponteiras, né? Vamos ver Vai dar uma olhadinha aqui das ponteiras Ó, as ponteiras tá essa aqui Só duas, viu, por enquanto Ainda vai arrancar esse tamborzão Vai colocar só o cano Olha aqui a sujeira que tá Meu Deus Eita, o tio tá só que sobe mais O negócio Vai um emendando no outro Bom que a frente é pequena aqui, ó Bora, tio, bora Acelera, acelera Vai, vai, vai Acelera Olha lá, a frente de mão desceu, pô Olha a arte do tio aqui, velho Faz escadinha, velho Meu, é bom facilitar, né? Pra poder mexer, né? É bom se eu conseguisse arrumar o original desse aqui E trazer pra ser de molde, né? Ia ser bom Não, mas de molde não vai adiantar muito, não, tio É tudo 60, né? Fininho, pô Cadê o 53? Fininho, né? Até a ideia de outro, né? Só faz tipo um funilzinho assim É, só dá uma diminuída Abre, né? Ah, não queria desemendar Porque a gente ainda não trabalha pra emendar De novo esse negócio Deixa assim mesmo, né? Emenda aqui em cima Aqui faz um funil assim Se desemendar vai ficar azurei também, né? É um maior que o outro também, tá vendo? Aqui, ó O tio já falou que vai ser esse aqui Que a gente vai pôr lá agora Esse aqui é bravo, hein, velho? Vai ser ali direto na flange Ali assim, ó Pronto Vocês acham, rapaziada? É um mini escape, velho Olha o tamanho da roda aqui perto dele Isso aqui parece que é de fit, né? Eu tava falando Uma eternidade depois Rapaziada, hoje já é outro dia Tamo aqui no tio Eu vou ali no mercado ali Vamos comprar um negócio Pra poder tirar a cor daquele pipe vermelho Aquele cano vermelho lá Não pega solda se tiver daquela cor lá Então, rapaziada Vamos aqui nesse mercado aqui Trial 24 horas, tá vendo, hein? Vamos comprar lá esse É um negócio que limpa pipe Ele limpa pia, tá ligado? E consegue limpar Fica bom também Vamos lá Eu vou botar esse mercado aqui Esse mercado aqui é bem simplão, tá ligado, rapaziada? Então, a gente acha tudo na mão Aperta as coisas Aqui, rapaziada Achei esse aqui, ó Esse aqui, na verdade, é pra poder usar Pra poder limpar a pia Tá vendo? Cabelo, essas coisas Ele sai tudo, né? Aí eu vou comprar esse aqui E aí a gente coloca ele de molho Aquele cano vermelho de molho E ele vai ficar belezinha Limpinho, mano Vamos comprar esse aqui Isso aí é uma dica também, rapaziada Se tiver um pipe aí Pintado de verde De roxo, sabe? Você compra esse bagulho aqui Coloca, deixa ele de molho lá Ele fica Cor de alumínio, velho Depois é só polir o alumínio Olha só como vai ficar O negócio tem que ser sentido O fluxo de ar, então, no caso, né? Que é onde ele lê, né? Acho que aqui, né? Bate o ar aí Estão meio que de lado, assim, né? O vermelho vai sair Que a gente vai passar o produto lá Esse esqueminha vai ficar chique, né, velho? Será que muda o barulho ali? Muda? Ah, acho que na hora muda um pouquinho Você arranca a boca aqui E fica um pouquinho barulho Fica do bom demais, velho Será que é rápido mesmo, assim? O negócio é só passar ele, né? Não, não, não era tão rápido Tinha que deixar mergulhado Mas não era Não demorava muito também, não Ih, o vermelho ficou até mais vermelho Tá brilhando Pincelzinho aí Ixi, pincelzinho verado Aí, ó, o vermelho já descendo Olha, o vermelho já descendo ali, velho Caralho, o bagulho é brabo mesmo É, esse negócio é forte, velho Rapaz Vai passar o foder aí Rapaziada, pra galera que não sabe Isso aí em japonês, pincel é foder É verdade, pô, é foder É isso aí, rapaziada Sem brincadeira nenhuma Isso é igual a solda cáustica, parece, né? É, algum negócio forte, assim Pra desentupir com o cano Rapaz, isso aqui, sabe o que tá pensando? Isso aqui, velho Isso aí dá pra passar na cabeça do pistão, velho Aquele pistão que já tá tudo pretejado, sabe? Não, não, aí já é diferente Será que é diferente? Então é carbono, né? Esse aqui é tinta, né? Olha, velho É tipo uma tinta e ainda é feita eletrólise, né? Ela é pintada com eletricidade, né? Eu não imagino nada Não? Alumínio Não fica velho, fica feio, bacalho Fica rosa Essa pintura de alumínio aqui, ela... Aí, ó, a galera aí que tiver peça no carro aí desbotada, velho Esse aqui é o cara, velho Aí, se você tiver com aquela... Com uma peça... Tem a vermelha, é isso aqui A vermelha é mais forte ainda Pô, eu vi a vermelha, ela tava do lado É, é mais forte ainda, velho Porra Tenho comprado a vermelha, então O que é engraçado com o bagulho? Até o dentro é vermelho, velho? Então, é mergulhado, né? Ah, ele é mergulhado Isso Aí, a galera que compra com as bolinhas que põe aqui no para-choque aqui Que você sabe que as bolinhas que põe aqui assim, ó Aí já tá desbotada a cor, é só mergulhar nesse trem aqui, já era, velho Termina de tirar, já Aí já sai a cor, já fica a cor de alumínio Olha isso aqui, rapaziada O bagulho é muito brabo, velho Já saiu aqui a cor, mano E eu não tô há muito tempo aqui, não, pô Se ele tivesse mergulhado no produto, então Ele tinha saído mais rápido ainda, velho Brabo mesmo, hein, velho Aprovado, hein, rapaziada Galera que quiser aí, tiver alumínio desbotado Porquinha de roda desbotada Vamos por exemplo, você compra as porquinhas de roda vermelha de alumínio e tal Aí começa a desbotar, fica rosa, né? Eu compro aquelas porquinhas roxas E aí começa a ficar aquele roxo clarinho Só compra esse aqui, mano Compra esse aqui e passa ele que ele vai ficar cor de alumínio, rapaziada Muito top, hein Aí, rapaziada, olha isso, velho Era vermelho, ó Tá vendo lá? Dentro tem o resto do vermelho lá Ficou top, mano O tio tinha falado que ia ter que passar verniz, ó Polir Mas isso aqui é só dar uma passadinha de pano melhorzinho Que já tá zero, velho Olha isso, muito top, velho Então tá aí a dica aí, mano É isso aí, agora vamos soldar aqui, ó A pecinha aqui E colocar o filtro O sensorzinho Já furou aqui Com o filtro, mano Vai ficar muito top O barulho do bagulho vai ficar topzera, hein, pai Daquele jeito Já terminou, já deu outro acabamento aqui já agora Agora vamos dar Ó, rapaziada Ficou zero, velho Brabíssimo bagulho Pai, olha essa máquina aí Bruta, hein Olha aí, ó A molecada tá brincando ali Ó, tem até velocidade Dá pra regular a velocidade? Dá, dá Isso aqui é uma pedra Ó Caraca, ó Tama no brilho, pai Tama no brilho Aí, peraí Pai, isso é o bagulho O bagulho é brabo, hein Dá pra segurar aqui Vai Olha lá Ih, olha Tá mal no brilho, hein Rapaz Tama no brilho Ai, olha lá O abraço Tá mal tocando ali É Tá mal tocando ali Lâisión Monta Mas o tio tá dando uma caprichada aqui, meu Deus, hein, tio? Olha aí sua aguinha, rapaziada. Cê é louco, velho. Dá tudo demais, hein? Gosto até pra colocar no meio do caro e pra vendê-la. Milão? Olha isso, rapaziada. Ficou zero, mano. Quem vai acreditar que isso aí é aquele vermelho lá, né? É só mostrar dentro, ó. Olha a prova aqui, ó. É, rapaziada. A prova aqui dentro ainda, restando. Ficou top demais ali, mano. Aí agora vai o sensor ali em cima. Só não dá pra colocar, porque eu não esqueci de comprar a borracha. Cabeça? Preciso comprar a borracha? Eu vou comprar a borracha e vou instalar. Ficou top demais, hein, mano. Cê é doido, velho. Mas da onde cê tá aqui lá, hein? Nada, né? Agora cê vai mudar a potência ou não, ninguém sabe, né? Só cê sabe. Daí era, rapaziada. Cê é o bala, hein? Só passar mais uma cerinha. Mais uma? Tá bom demais, velho. Aí, se liga, rapaziada, ó. Vai ficar top ou não, mano? Ó, cromadão. Daquele jeito só não vou colocar agora, porque eu não comprei a borracha daqui. Mas ele vai ficar aqui e vai ter que sair. Toda essa parte aqui vai sair fora. E vai ficar só aqui, ó. Um filtrão aqui. Brabo, velho. Top. Esse aqui é pra colocar o sensor, né? Fez. Zero. Bom, então é isso aí, rapaziada. Vamos encerrando mais um videozinho aqui. Esse videozinho ficou um negócio meio curto, meio começo, meio final. Até porque começou o vídeo, a gente tentando fazer o escapamento. E acabou o vídeo, a gente fazendo filtro de ar. Filtro esportivo do carro. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos encerrar até aqui. E aí, colocando o filtro, eu vou fazer um outro videozinho colocando o filtro do carro. Então, até aqui tá nessa parte. A gente foi lá, vou levar o carro lá no tio. O tio levantou o carro, a gente olhou, olhou umas bocas do escapamento que vai ficar. Tudo certinho. Já aproveitei e levei o filtro pra ele também. A gente já deu aquela limpeza lá. Com aquele produtinho brabíssimo pra galera que tá aqui no Japão. Aquele produto é ótimo. E aquele produto vermelho, da embalagem vermelha, é melhor ainda, mano. E outra, tem um parceiro, velho, que mandou pra mim aqui no Instagram, um tal de roxinho. Eu vou colocar aí, ó. Dá uma olhada, velho. Esse tal de roxinho aí, diz que é bom também pra poder tirar essa tinta aí. E eu não garanto, mano. O mano falou pra mim, eu nem lembro o nome dele também. Valeu aí, irmão aí. Você que deu a dica pra mim aí do roxinho. A galera que quiser tentar aí, diz que é muito barato esse roxinho aí. É um produtinho mais que compensa. Tenta passar aí, rapaziada. Esse negócio sair mesmo, você me manda no Instagram lá. Ó, o negócio funcionou mesmo aí, ó. Então é isso aí, rapaziada. Esquece de deixar aquele like maroto pra gente aí. Eu sei que ficou um videozinho curtinho, um videozinho meio assim, sem entender, meio sem lógica. De começo com escapamento, depois terminando com filtro de ar. Mas é isso aí, rapaziada. Só pra não deixar a galera sem videozinho aí. E no próximo vídeo, a gente coloca esse filtro de ar aí. Daquele jeitão, pra ir a gente fazer aquele barulho, aquele teste. Pra poder ver se o barulho do carro, o desempenho do carro vai melhorar. Acredito eu que o desempenho não vai melhorar muito lá essas coisas. Mas o barulho vai ficar um barulho legal. Agradeço também o amigo aí, o meu amigo Nakal, né, mano. O meu amigo Nakal que mandou a peça pra mim. Até porque a peça não era de Hatiroco, rapaziada. A gente fez uma adaptação na peça pra poder encaixar no Hatiroco. E ficou perfeito, irmão. Arigatou mesmo aí por ter mandado a peça pra mim. A galera que sempre compartilhou aí. É nóis, mano. Tamo junto aí. Fechou, fechou? Pais aos berros na cozinha, peco e cubo nos fones em teste. Até virar carnificina, sete tiros no chest. Com uma caneta que presta e escrever sílaba a sílaba teste. Tornar saliva, pois no mic sou fete. Eu sou um fret. É isso que eu sou para vocês, sete tiros no chest. Após eu contar até três e de uma só vez. A minha alma subiu, o meu corpo caiu e o morto fui eu. Desculpa lá, mãe, por isto que te fiz passar. Nunca te quis magoar, neste ambiente de cortar o ar. Desculpa lá, mãe.